E vai lá para o lago. Olha que legal. Toda de pedraria. Vê quanto que tá essa? 81 dólares. Eita, mostra aqui pra eles. 81,98. Tudo que é no alto e é uma experiência nova a gente gosta. Então eu acho que super compensa. Olá amigos do meu canal, me chamo Angélica Leitão, moro aqui em Orlando, na Flórida. Estou aqui com o Flávio, meu marido. Fala pessoal. A gente vai aproveitar que hoje a gente está indo fazer um passeio no Disney Springs, que é um complexo de entretenimento aqui em Orlando, com lojas, restaurantes, enfim, atrações. Tem muita coisa legal lá e a gente já está querendo gravar para vocês. E hoje aproveitar que a gente está afim de dar uma volta e a gente vai passear. Vou aproveitar para gravar para vocês também alguns momentos lá e ver o que vocês acham. Quero aproveitar aqui para agradecer a todos vocês que estão aí comentando, me seguindo no Instagram e se inscrevendo aqui no canal também. Está sendo muito importante para eu continuar. Isso dá vontade para a gente continuar a gravar. Enfim, tem muita coisa legal para mostrar e a gente agora vai mostrar bastante coisa sempre aqui para vocês. Então, não esqueçam de curtir aqui esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar também com os seus amigos que você acha que vai gostar desse tipo de conteúdo. Eu vou deixar aqui nossa rede social, nosso Instagram. Se você quiser acompanhar a gente diariamente, enfim, a nossa rotina, coisas que a gente posta além aqui do YouTube, segue a gente lá também. Né, Flávio? Bora? É isso aí. Sejam bem-vindos mais uma vez. Espero que vocês gostem aí do material. Bora, bora. Let's go! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, e aí você não paga, não paga pelo estacionamento, você tem toda essa exclusividade aqui, de parar com a vaga coberta, segurança, tudo isso, e aí você não paga o estacionamento, isso é top. Aonde que no Brasil você tem um estacionamento assim? Parece ter um estacionamento de aeroporto, né? É. Aonde? De graça, uma estrutura dessa, uma organização, tudo muito limpinho, de graça. Não tem, não tem. É só o início do que vocês vão ver. E aí deixamos o carro ali estacionado, e aí vamos seguir aqui. Ó, tudo isso aqui, lá de baixo, tudinho, até lá o final, é só estacionamento. Grande, né? Agora a gente tá caminhando aqui pra pegar o elevador e seguir. Aqui, ó. São cinco níveis. Aqui está no level 3, tá vendo? Aqui são cinco níveis. Aqui tem o spring zero 2. Aqui dentro tem também, ó. A gente vai pro 2, aí a gente tá no 3. Enfim, são cinco níveis de estacionamento. O último andar aqui é descoberto. O restante é tudo coberto. É, pra usar o último, aí já é superlotação, né? Aqui a gente passa por essas grades, porque tem uma parte ali de revista. E aí quando tá cheio, isso aqui fica até com fila. Mas hoje tá tranquilo. É. É tipo uma revista, né? Mas tem toda a segurança. Porque é necessário, né? Tá vendo? Aí a gente vai passar aqui agora. Tudo certo. Só pra realmente detectar alguma coisa, né? Que não possa entrar no parque. Enfim, algum tipo de arma, qualquer coisa. é somente pra isso. Tô animada, tô animada. Gente, aqui tem muita coisa pra fazer. Que cara! A gente já vê aqui a loja da Coca-Cola. Já é essa aqui à direita. E eles são três andares de loja. O primeiro andar é a loja. Vende artigos, né? De vestiário, decoração, coisas pra casa, presente, vende muita coisa. E a gente vai mostrar pra vocês também. O segundo andar também é a loja. E o terceiro, que é o rooftop. Onde você consegue experimentar vários sabores de Coca-Cola diferentes. Claro que você tem toda a vista, né? O Business Prince lá de cima. A vista é linda. Então, a gente vai mostrar pra vocês também um tour dessa loja. Vai ficar bem legal. Olha que charme essa loja. Tá vendo? Ela é linda. Por dentro é mais ainda. Então fica exatamente aqui por onde a gente desceu a escada rolante. É aqui pelo Hora de Garage. Se você chegar por aqui, você já sabe que por esse estacionamento você já vai descer de cara com a loja da Coca-Cola. E a gente consegue também já ver o balão. Pra quem não sabe, aqui tem passeio de balão também. Tem alguns horários específicos e você consegue ver a vista todinha de Orlando de cima. É muito legal. Hoje eu tô vendo pela primeira vez aqui como se fosse um food truck, né? De acessórios. Eu nunca tinha visto aqui, parado. Então pra lá, a gente vai mostrar o Disney Springs todos pra vocês. mas pra lá a gente tem algumas lojas. E aí pra cá a gente tem algumas atrações. A maioria é loja também. Mas a gente vai passando em frente a todas, né? Foi isso que a gente pensou pra fazer pra vocês. E aí depois a gente vai entrando em cada loja pra mostrar também o detalhe de cada uma delas. Ali é parte do cinema. Então pra quem não sabe, aqui tem um cinema no Disney Springs. E aqui também é um dos lagos que eles fazem apresentação de música. E aí tem banda, tudo isso. Aqui é uma loja que a gente vai bastante tomar sorvete da Heig & Dice. E dá pra gentilar agora, né? É. Lá é muito legal. O sorvete é maravilhoso. Maravilhoso. E aí você tem vários sabores e uma lojinha só deles. aqui do lado tem essa de pretzel pra quem gosta também. Thank you. Ok, thank you. Pedimos esse sundae aqui de doce de leite com banana. Esse a gente nunca provou. Então vamos aproveitar pra experimentar. nessa partezinha aqui do lado da Heig & Dice a gente já consegue ver essa ponte que tem aqui que liga a parte onde tem os restaurantes. E a gente vai seguir pra lá também pra mostrar pra vocês. Mas já dá pra ter uma vista bem legal daqui, ó. Bem bonito. Vamos ver se é bom. Bonito ou é? Cadê? Deixa eu ver. Tá até escorrendo. Desse leite, banana, chantilly. Bonito. Bem light. Não engorda. Não, né? Não engorda. E aí, bom? Muito bom. A gente só botou papel ali em volta porque tava derretendo já. O doce de leite. Muito bom. Só é muito doce porque além do sorvete ser doce de leite eles colocam mais doce de leite em volta, né? Doce de leite com doce de leite. É, aí tem a banana que ok e ainda tem o chantilly. Então é bem doce. Mas é uma delícia. E aí você vai ver sempre espalhados assim esses totens, né? De informação de quem trabalha aqui ali também na frente. Aqui no caso vem de ingresso pra quem quer andar de balão. Acabei de pegar a informação aqui que o passeio de balão dura oito minutos e é 25 por pessoa, tá? Mais a taxa, né? Se for duas pessoas eu calculei ali vai dar 53 e 25 com a taxa. Então acho que é bem legal. É uma experiência diferente. Você sobe, você vê tudo de cima. Acho que é bem legal. Ó, agora ele tá voltando. pra ir novamente com as pessoas que pagaram, né? Ali que já estão na fila esperando. Não é tão demorado, mas acho que compensa. É uma experiência legal. Tá vendo? Tudo que é no alto e é uma experiência nova a gente gosta. Então eu acho que super compensa, ó. fora que a vista é linda. Sobe aqui do lago Super Vale. Aqui é a loja de Starbucks. Um lugar que a gente vem sempre. Ela é bem grande. Aí aqui na frente a gente já vê que tem uma loja só do Star Wars. Aqui o Starbucks de frente. Aí ali na frente tem a outra entrada do cinema. Aquele ali MC. Loja do Star Wars. É. Ali do lado a gente tem uma loja da Marvel. Do lado tem uma loja de óculos. Enfim, tem bastante variedade. E sempre a gente encontra também esses food trucks espalhados, né? Pelo parque. de comida, de água ou até informação. Aqui do lado da loja da Marvel é uma loja aqui de doce. Aqui na frente a gente tem uma loja muito legal pra gente que é brasileiro. Eu acho que é mó orgulho, né? É uma loja do Pelé. Na verdade vende tudo de camisa de esportes. Camisas, bolas, tudo de futebol só que com o nome do Pelé. Eu acho bem interessante, bem legal. E aí fica aqui, ó. Com a placa dele. Tá vendo? Muito legal. essa aqui é a ponte que leva a gente para os restaurantes. E lá tem vários tipos. Ali é onde eu tava filmando pra vocês, que é onde a gente comprou o sorvete. aqui tem vários tipos de restaurantes. Tem japonês, tem italiano, enfim, tem só de hambúrguer. Tem algumas lojas também entre os restaurantes. Vou mostrando pra vocês. O cheiro é bom, né? Eu já tô sentindo também. Já acabou de tomar um sorvete e já tá de olho na comida. Dizem que esse STK aqui é bem gostoso, a gente ainda não veio. Aí aqui, tá vendo? Tem esse Maria e Enzos, que é bem famoso aqui também. aqui é a parte que tem os banheiros. Ali na frente tem o Paradiso 37, que também é bem conhecido. É mais pra quem gosta de drink, aperitivo. É bem interessante. como se fosse uma vilinha aqui agora. É, muda completamente. É. Aí você já começa a ter a vilinha com as lojinhas de novo, porque ali atrás era só restaurante. tem uma barbearia. Esse é corta o cabelo, compra os produtos. Aqui do lado é uma lojinha de calçado. Ali do lado é uma loja de chocolate. aqui tem uma oklai. Aqui na frente já é uma parte que também tem atrações de música sempre. Além daquela que eu mostrei antes no início do vídeo, essa aqui é uma outra parte que tem também atração. Aqui é outro restaurante, Gideon's Bakehouse. No caso aqui, né? É o Gideon's Bakehouse. e ali é o The Basket. E aqui é o Hangar Bar. É um restaurante também famoso aqui. Aqui na frente tem uma coisa bem curiosa. Vocês vão gostar bastante. Vou mostrar pra vocês. Depois, aqui do lado de onde tem esse palco aqui das atrações. Tá vendo? Já já eles começam a tocar. Acho que estão passando o som. aqui é uma parte muito legal. É um carro que vira uma lancha, né? É. Olha só, gente, que curioso. É um carro que tem que levar lá no lago. Ó, ele sai daqui e vai lá para o lago. Olha que legal. Muito, muito legal. Ó. Foi com Deus. Foi embora. Do lado aqui desse carro que vira barco a gente tem também esse restaurante aqui que é Bot House. E aí, seguindo aqui nessa vilinha, a gente já encontra uma loja da Havaianas que é bem raro por aqui. Então, esse também é bem interessante. nessa loja dá para você mostrar os valores. É, vamos entrar para mostrar para vocês os valores também. aqui é uma loja só de chapéu, ó. Já tinha reparado, Flávio? Muito legal, ó. Só de chapéu. Vamos dar uma entradinha ali na loja da Havaiana. Vamos ver aqui a diferença de preço. É, a chifra de Havaiana. Ó, aqui uma simples. Tá custando 30 dólares. Essas todas devem ser 30 dólares. E aí, tem as temáticas aqui, né? Que agora tá com esse modelo. Eu tenho essa. Minha mãe mandou uma dessa para mim do Brasil. Tem uma dessa. Tá bem bonita. Essa toda é de pedraria. Vê quanto que tá essa. 81 dólares. Eita, mostra aqui pra eles. pessoas aqui. 81 e 98. É. Pra fazer no Brasil. 74 dólares. Meu Deus. Cara, hein? É. Mas você vê que é uma sandália, né? Não é um chinelo. Você usa ela com uma roupa, enfim, você fica bem arrumada, porque ela é bem diferente. e aqui tem essas. Tem esse modelinho tipo Crocs que eu nem conhecia. Nem sabia que tinha. Vê quanto que tá essa aqui. Acho que não tem preço aí nessa, não. É. Parece Crocs, tá vendo? É, nesse não tem preço. Ah, aqui, 34 dólares. muito linda. Enfim. Vimos aqui mais ou menos os preços da loja da Havaiana. É, melhor trazer a Havaiana do Brasil. Os modelos mais simples, você vê até que é mais acessível. mas... Melhor mandar, se tiver alguém vindo do Brasil, trazer pra gente. Porque... A verdade é a gente quer aí que é mais acessível, né? Você olha o valor comparado com o Brasil. É. Mas quando você tá acostumado com os valores das coisas aqui, você acha que é errado. A gente ganha em dólar, a gente gasta em dólar. Então, ok, né? 34, 30 dólares numa Havaiana, ok. É como se fosse 30 reais do Brasil. Mas, se tiver alguém vindo, a gente compra um modelo mais caro aí e não fica caro, né? Fica bem melhor. Então, como minha mãe mandou pra mim, foi melhor ainda. Foi presente, mandou pra mim e pro Flávio, né? No caso. Esse restaurante dá a sensação como se você estivesse dentro do barco. Muito legal. Tá aí um lugar pra gente vir também. É, Ele é bem? Fiz. Então, você também tem canto no mar. Ali, pode vir. Sim. caneta, copo, aqui, eu gosto de ir rapidinho. Isso aqui, todo mundo usa muito. Geralmente, as pessoas saem de casa com café pra ele durar mais tempo. Aqui, dura nove horas uma bebida gelada e três horas uma bebida quente. Então, todo mundo usa bastante. Além dessas garrafas. essa aqui tem doze horas pra bebida gelada. Trinta e nove dólares o menor pop. Quarenta e quatro o médio e o grande é cinquenta e pouco. Não é barato. Não é barato. Aqui é um visual bem legal pra quem quer tirar foto. Olha, é um lago que o pessoal joga moeda e provavelmente fazem pedidos, né? Tem bastante moeda aí embaixo. Dá pra ver no vídeo? Dá. E a água é tão cristalina, tão bonito e fica muito legal. A gente já tirou foto dali, não foi? Já, já. Tiremos fotos dali, daquela pontezinha, daquele cantinho ali. Aqui na frente é a parte do restaurante, ó. Do Tirex. É um restaurante temático do dinossauro. Pra quem gosta, é muito legal. A gente ainda não entrou, ainda não conhecemos, mas eu já vi bastante vídeo dele e ele é totalmente temático. É muito legal. Eu até troquei o cardápio aqui da frente. A maioria dos restaurantes aqui, eles fazem isso. a gente coloca o cardápio na parte da frente e aí você já tem uma noção, né? Do que você vai pedir, qual é o tipo de comida, qual é o tipo de bebida. Você não entra sem saber o que você vai comer. Olha que legal. é importante dizer que ele, por ser um restaurante temático, ele é bem concorrido. Então é bom você vir aqui quando chega e já agendar um horário, já deixa marcado. Já entra na fila, né, de reserva pra você não deixar de conhecer se for algo que você deseja. Vou mostrar, vou mostrar aqui da frente, dá pra ver. o lugar pra tirar foto nesse restaurante é o que mais tem. Aqui ele tem toda essa parte de loja, tudo de dinossauro que você pode comprar. Tá vendo? Essa parte aqui todinha já é a parte do restaurante. Já tem um aquário bem grande ali. Ele é muito legal, gente. Vale muito a pena pra quem gosta de dinossauro ou tem filho que gosta. É uma experiência bem legal. aqui tem tanta coisa pra mostrar que eu fico até perdida. A gente fica sem saber por onde começar, por onde mostrar, qual rua vai, qual lado vai. Vai dar 2 horas de vida. Porque tem muita coisa. Aqui é muito interessante. Nossa. Essa é a loja do Lego. Essa loja é sempre lotada. Sempre muito concorrida. E por acaso hoje ela tá sem fila. Então seremos obrigados a entrar? Claro ou com certeza? Com certeza. Ela sempre tem fila. Eu nunca vi ela sem fila. Depois nós vamos entrar na loja. Mas olha que legal aqui na frente. Desse lado tem toda essa parte aqui dos bonecos também tudo montado de Lego. É. Olha. Que legal. E ele dá uma sensação de que é todo de Lego também. Sim. Olha que legal. E fica aqui de frente a loja do Lego. Tá vendo? Seguiremos? Seguiremos. Aqui tem outro Starbucks do lado dessa loja ali da Disney. Tá vendo? Na verdade tudo isso aqui é a loja da Disney e o Starbucks é na frente. Então elas se encontram lá atrás. Essa é a maior loja da Disney do mundo. ela é demais. Pra quem gosta da Disney que é difícil alguém não gostar, né? Ela é incrível. Incrível. Vou mostrar também pra vocês. Aqui é a outra parte que tem atração. Tem música e provavelmente já já vai começar porque tem pessoas aqui esperando. Então... É. Vai começar às seis e meia o próximo. Agora o horário de verão acabou. Então tá escurecendo mais cedo. Caraca, a verdade, né? Seis horas já tá escurecendo. Antes tava escurecendo sete e meia. Então a gente ainda tinha uma hora e meia a mais pra gravar, né? Então de dia. Mas a gente vai continuar gravando aqui pra vocês e por isso que eu deixei as lojas pra entrar por último. Porque aí não interfere na luz, né? Do dia. Vai começar o show ali agora. É. Então vamos lá que eu vou filmar pra vocês o show. A atração que vai ter ali onde eu mostrei. Hoje eles que vão tocar. Na bem so jazz pride. Vamos lá. sentamos aqui pra assistir o primeiro atração, né? O primeiro show. E aí eu vou filmar de frente pra vocês. Vai começar. Vai começar. A atração. A atração. Música Música Aqui a gente está passando pela parte que tem lojas E ali tem a lojinha da Leves, aqui da Volcom, Harley Davidson Aqui na frente tem uma Zara que é enorme Os dois andares, maravilhosa Eu costumo vir sempre Aqui tem outra loja com coisas da Disney Aí tem barzinho também, está vendo? Restaurante É um ambiente muito legal É O pessoal vem, faz encontro aqui Toma uma cerveja, toma um drink Esse restaurante principalmente, é bem para isso mesmo Cheiroso ele, hein? Comidas bem cheirosas Aí aqui tem uma loja que provavelmente é da China Ou do Japão, não sei, porque eu não consigo identificar o que está escrito Tá vendo? São tudo como se fossem prédiozinhos, sabe? E aí você vai vendo essas ruas, esses caminhos E aí é tudo de loja Essa é uma loja grande, é de surf Tá vendo? Aqui também vende balão Assim como vende nos parques Também vende o balão E aí aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti